Super Campeonato Brasileiro 2016 Eu vou explicar rapidamente como é que você pode fazer isso, galera Tá aqui, ó Você está aqui no Facebook do GameNós cada dia Só pode ser no Facebook do GameNós cada dia Você vai estar vendo aqui, ó Compartilhamento 13, compartilhamento Todo mundo que compartilhou está aqui Eu vou colocar aqui como Marcelo Barros E aí você vai lá, compartilhar Compartilhar E aí você coloca assim, ó Público Tem que ser público, pessoal Tem que ser público Porque se não for público, você não vai conseguir participar Porque a gente não vai receber o seu nome, beleza, galera? Então vamos aqui para o sorteio Hoje os participantes do sorteio são Isaías Fidelis com 3 entradas O Davi Carvalho com 3 entradas O Felipe Martos com 3 entradas O Gustavo Maimoni com 3 entradas João Paulo Zoador também com 3 entradas Aí vem Miguel Imers, Maurício Toff E Gustavo Santos com 2 entradas E aí Gui Brito, Luiz Paulo Santos E Vini França com 1 entrada cada um Pra você ter 3 entradas Você tem que compartilhar os 3 episódios da semana E consequentemente assim por diante Duas, duas Isso aí Então, galera, vamos parar de enrolação Lá vem o sorteio Correu Bateu Sorte Oh Aí está João Paulo Zoador vai aparecer na camisa do Coringão E Felipe Martos Maurício Toff Maurício Toff Gustavo Maimoni Gustavo Santos E Vini França E Miguel Imers São os... Não, é verdade, desculpa O João... Para no Vini França Porque o João Paulo Zoador já está ali na camisa Eu vou colocar todos vocês Este link aqui, ó galera Vai estar No... No... Na descrição do vídeo Para você ver que não tem como roubar Por enquanto é só Vamos para o 23º episódio É isso? O 24º episódio Vamos lá, galera E aí, galera Estamos de volta E agora sim para o episódio número 24 24 24 24 24 É, número 24, né, Rubores? E aqui a gente já fez o sorteio, né O João Paulo Zoador Está na camisa do Coringão E o resto da pessoal que compartilhou E ajudou o GNC Desportes a crescer cada dia mais O meu muito obrigado Um grande abraço a todos vocês Galera que foi sorteada Está na torcida virtual E quem não foi sorteado Continue compartilhando Que você pode ser o próximo representante Do GNC Desportes aí Na semana seguinte Beleza, galera? Aqui estou na classificação Palmeiras com 21 pontos O Coritiba de Cristiano Ronaldo com 19 Botafogo com 15 E o nosso Coringão Em quarto lugar com 14 pontos A artilharia ainda É do nosso querido Marco Rois Com o Cristiano Ronaldo Já colado ali Com o mesmo número de gols E o Vraimovic em terceiro, né, galera? Hoje nosso jogo é contra o Esporte O Flamengo Nos derrotou mais uma vez No último jogo 2x0 no Maracanã Foi um jogo muito ruim Muito ruim mesmo Para a gente É, eu Nossa, foi um jogo horrível Nós estávamos vindo Uma semana muito ótima E aí tivemos um sarrafo Do Flamengo Então vamos para a partida É, vocês pediram Para mostrar sempre A escalação do time adversário E agora eu vou fazer Sempre isso Ué, o Que que é esse tiro? Felipe Coutinho, né? O Esporte tem O Sérgio Ramos O Felipe Coutinho E... Quem mais? E o Sérgio Busquets Está no banco Eita, deve estar cansado, velho Eles colocaram o Sérgio Busquets No campo O time do Esportes E aí está o Coutinho Ao lado do direito da tela E o nosso Slater Ibrahimovic Nosso grande artilheiro Com 17 gols Com a camisa do Corinthians Vamos para o jogo? Vai Corinthians, vai! Aí está a área da Corinthians Está lotada E eu estou sem som Acabei de descobrir isso Agora sim A área da Corinthians lotada Mais um jogo da área da Corinthians Quando a gente joga fora A gente perde É impressionante Só na Libertadores que a gente ganha, né? E depois falou que estava no nível fácil Aqui a gente não joga no nível fácil, né? A gente joga no nível difícil, meu Aí está a equipe do Corinthians Fazendo sua oração no meio de campo E o Ibrahimovic, o capitão Puxando toda a corrente Para o Corinthians conseguir vencer E se reabilitar no campeonato Precisamos vencer Para lá colar nos líderes O Palmeiras está muito à frente Está aí praticamente Eles estão com 14 Eles estão com 21 São os 8 Nossa, é muito ponto É muito ponto Aí o Slater conversa com o Reus Os dois grandes jogadores do Corinthians A torcida empurra E está Vale Vai Corinthians Aí vem o time do esporte Tocando a bola no meio de campo O Reitale Tocando a bola para Diego Souza Diego Souza vai perder a bola Não perde Recupera Bruno Henrique Já coloca a boa bola para ele Para a Royce Não recupera Recupera o lateral Corinthians Lateral esporte Cobrança feita Elias Moscou ali na marcação Recupera Não recupera a bola Vamos para o Henrique Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Vale o gol Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Era o Coutinho Era o Coutinho E ele já ia abrindo para a cara Aqui na Arena Corinthians Colocou a bola para ele Para Guilherme Girou Guilherme Vai fazer o que? Ficou a lateral Corinthians Lateral Corinthians Pela ponta esquerda Arena Corinthians lotada Arena Corinthians coloca a bola para quem? Para Guilherme Guilherme colocando a bola para o Henrique O Henrique recua tudo para Bruno Henrique Bruno Henrique vai fazer o que? Girou Cortou Bom lance de Bruno Henrique Colocou a bola para a Ibra Colocou agora a bola para Guilherme Faz o gol Guilherme Faz o gol Está dentro Gol 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 Do Corinthians Guilherme 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 No ano Desde o Ferenci Que está no Inter já O Henrique Fez boa jogada Na Inter Mediara Colocou para a Ibra Lembro de primeira Colocou para Guilherme Achou Guilherme Sozinho Guilherme invadiu Colocou ali Onde a Coruja dorme A bola morreu No ângulo do goleirão Danilo Fernandes do Esporte Agora o Corinthians Abre o placar aqui na arena Corinthians Tem 1 a 0 Em cima do Grand Esporte Salveu Xavier Vai fazer o que? Recupera a bola Lavei o Esporte Tenta girar O Bruno Henrique Vai tentar fazer a marcação agora Lavei o time do Esporte De novo Tocando a bola Cai a bola para a René Na ponta Olha o Esporte Olha o Esporte Tem espaço Vai 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 Cássio Cássio salvo Corinthians E tivemos um remake agora Diego Souza e Cássio Cássio e Diego Souza Você que é corinthiano Sabe muito bem O que eu estou falando Ficou na cara do Cássio O Esporte O Esporte vem Não, não, não Olha o perigo Tira da René Não, não Não, não Na bolsa Vai se fosse Puta que limi pariu Gol do Esporte Gol do Esporte Gol do Esporte Gol do Esporte O Esporte deixa tudo igual aqui na Arena Corinthians Olha o Esporte Olha o Esporte Olha a bola onde cai Não, é sério Sai fora Sai fora Sai fora Não existe isso Não existe O Esporte empata aqui na Arena Corinthians Agora está tudo igual Corinthians 1 Esporte também 1 Aí veio o Corinthians com 3 substituições Sai Elias Sai Guilherme Sai o nosso querido Bruno Henrique Para a entrada de ele Cristian que já domina a bola Tocou a bola para a Rois Olha a Rois vai girar Vai colocar para a Ibra Vamos Ibra Vai Ibra A Ibra, pelo amor de Deus Ganhou a Ibra Colocou na ponta Lá veio o Corinthians Olha o Corinthians Colocou Vamos Não Chegou ninguém Olha o Esporte gira Toca a bola no círculo central Lá veio o Corinthians Tenta pressionar Vai boa Boa bola Boa bola Não Vamos que chamou Tira daí Tira aí Wilson Tirou bem Agora sim Rodriguinho Morreu o Rodriguinho Olha o Esporte Vai colocar na área Rodriguinho Tira Cássio Salvo o Corinthians O Cássio De novo a ele Filipe Colton Ah meu Deus do céu O Corinthians Está moscando demais Olha isso Olha a bola Nossa Que horror Aí vem o Esporte Em 55 minutos Pode fazer o gol Pode fazer o gol Da virada Lá vem o Esporte De novo Eu não quero acompanhar Vamos você Vamos você Quem sobe Quem sobe Tira daí Vem Tira bem Olha a bola perigosa Tira Não Meu Deus Espanou Espanou a balbuena Não Cássio De novo Meu Deus do céu Para Para Eu não quero mais Não quero mais jogar Vamos parar com isso daqui Está tenso o negócio Olha o Esporte de novo Vai colocar na área Sai Cássio que é sua Amorteceu Agora sim Vai Royce Ah meu Deus do céu Olha o Esporte Vai descendo no contra-ataque Bem Wilson Bem Wilson Coloca a bola Coloca a bola de novo Corinthians Já toca a bola Para Fagner Fagner já gira Toca a bola Para ele Para Royce Royce vai fazer o que Tocou para Ibra Vamos Ibra Girou Ibra Perdeu Bem Rodriguinho Na interceptação Lá vem o Corinthians Olha o Corinthians Colocou Para Royce Vai fazer o que Royce Bote no gol Royce Está dentro Gol Gol Do Corinthians Marcos Royce Numa entrada Um tanto quanto Do vilóso de Rodriguinho Tocou para trás Aí Royce estava livre Pela primeira vez Sem o Ramos Em cima dele Teve espaço Bateu no canto Aí ele sabe o que faz Aí ele sabe o que faz O Corinthians Consegue desempatar O jogo na arena O jogo está difícil Royce teve espaço Cortou para a esquerda Foi bater Bateu de três dedos O goleirão Danilo Fernandes O Corinthians Tem dois O Corinthians Tem dois O Esporte Tem um Agora na arena O Salvador Royce No último minuto O Royce faz o gol Olha o Rodriguinho Tenta recuperar a bola Olha o perigo Vamos lá Coringão Vamos tentar pegar Essa bola aí Não vamos deixar chegar Vamos lá Corinthians Vamos Christian Bem Christian Bem Christian Acabou O Corinthians Consegue Nossa Durval brigando com o Sérgio Vamos choque rei Que de que Está aí o Salvador da Pátria Marco Marco Rois Aos 90 minutos Fez o gol Da vitória Do Corigão O Corinthians Vence o Esporte Por 2x1 Marco Rois Com 7 gols No Campeonato Brasileiro Um dos artilheiros Tem a nota maior Não Quem tem a nota melhor É o Guilherme Com 7 Isso porque ele saiu No meio tempo Estava cansado demais Rois e Ibrahimovic Tiraram cada um 6,5 Vamos ver a classificação Do Campeonato Brasileiro Como ficou Vamos lá Acho que o próximo jogo Da gente é Libertadores Se não me engano Agora vai ser texto Primeiro a gente Vamos ver os grandes resultados Dessa nona jornada Ronada? Ronada seria jornada Ou rodada Tá lá O Atlético Menina perdeu de 3x0 Da ponte O Atlético Tá mal O Atlético Deve estar priorizando A Libertadores O Atlético Paranaense Perde para Santa Cruz Botafogo 4 Santos 1 Chapecoense 0 São Paulo 0 Corinthians 2 Esporte 1 Coritiba 2 Bom O Coritiba perdeu Isso é muito bom Para a gente O Vitória 4 O Palmeiras continua vencendo O Palmeiras vai ser campeão Do Super Campeonato Brasileiro Ai que merda Mas que merda Parece o futebol normal Vamos ver como é que tá a classificação Aí está O Palmeiras chega a 24 pontos São 7 pontos de diferença Para o Corinthians O Corinthians continua em quarto Mesmo com o Coritiba perdendo Porém a gente colou Já tá com 2 pontinhos a menos ali Que a gente E o Botafogo também continua Nada mudou ali entre os 4 primeiros Palmeiras 24 O Coritiba 19 Botafogo 18 O Corinthians 17 Artilharia do Brasileirão Vamos ver como é que tá Nosso próximo jogo é Libertadores Nosso próximo jogo é Primeiro jogo da Libertadores Oitavas de final É o jogo contra o Oriente Petroleiro Vamos ver aqui Informações do Do Campeonato Brasileiro Casificação por gols Tá aí Rois com 7 Lionel Messi já passou Cristiano Ronaldo E já cola no Rois também Com 7 Cristiano Ronaldo com 6 E Ibra com 5 Então galera Por enquanto é só Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar aquele like Compartilha com seus amigos Deixe sua opinião Sua vontade O que você quiser Aí na descrição do vídeo Compartilha o post Lá no Facebook Publicamente Para concorrer Ao sorteio Da camisa do Coringão Da camisa não Para aparecer na camisa do Coringão Na semana seguinte Então galera Vou ficando por aqui É Eu vou ficando por aqui É